E aí, pessoal, continuando o vídeo, e uma coisa que eu fiz foi tirar o banco da moto, removi a capa do banco e coloquei aqui no sol, que ela tá bastante umedecida, molhou muito aqui quando eu lavei a moto, porque a capa já tava rasgada. E agora eu vou proceder aqui no motor, tirei todas as escarinagens que dificultam um pouco aqui o acesso, que essas do tanque aqui, o tanque necessariamente não precisa ser removido, o motor da moto ficou bem limpinha, eu tinha analisado já o efeito de vazamentos, anotei, tinha um vazamentinho aqui no meio, tá vazando praticamente em tudo essa moto. Então eu anotei, antes de lavar, eu anotei, tava vazando no cabeçote, no cilindro, na junta da tampa lateral esquerda, no interruptor do lado direito, vazamento, em vários lugares, bujão de óleo, e assim, fala assim, ah, você vai anotar pra quê? Porque depois é só você trocar os retentor tudo, da moto, troca as juntas tudo, de todo jeito. É, as juntas tá certo, mas você vai anotar e depois, quando te desmontar, você vai analisar se não tem algum empenho, porque junta de cabeçote normalmente, não é normal, fica vazando, é muito difícil dar problema. Então assim, às vezes pode ser só a junta, mas quando você tem anotado, você vai desmontar, vai lavar a peça, vai conferir, opa, eu anotei aqui, a junta tá vazando, vamos ver se essa junta, se não tem empenho na superfície do cabeçote, nem do bloco, porque tava vazando muito, né? Então já é pra você lembrar. Agora sim, se você falar, não, vou trocar os retentor tudo, então você é um mero trocador de peças, você não sabe nem identificar defeito, né? Qual que tá necessário, e além do mais, hoje em dia, o cliente nem pode ficar gastando à toa, né? Você tem que trocar o absolutamente necessário, é o que eu faço pra quando eu for fazer um serviço pro cliente, que seja pra mim ou pra ele, é da mesma forma, entendeu? Então aqui, eu já analisei todos, os retentores aqui, me pareceu que não tava vazando. Então é assim, além do mais, né, se fosse um caso de um retentor interno aqui, como um motor de certas motos, só desmontando tudo, que você troca ele por dentro, vai bem, você tem que trocar pra prevenir. Mas igual esses aqui, você troca ele facinho, se vier dar algum probleminha, se você identificou, não identificou nada, se por acaso vier acontecer, você tira facinho aqui, você explica pro cliente, ó, trocar esse daqui, um dia eu não troquei e tal. Se for uma pessoa de, né, de fácil compreensão, você vai conseguir, né, convencer a pessoa facilmente, né, que você tá fazendo o melhor e pode pra, né, pra você investir realmente no que é necessário, né? Então, eu vou começar aqui a desmontagem, vou fazer a primeira coisa aqui, remover o óleo do motor e, no tirar o óleo aqui, eu já vou observar também se tem limalha de aço aqui. Costuma aparecer um pozinho de ferro no fundo do óleo, indica desgaste da biela, desgaste rolamento, né, pistão, então isso aqui influencia um pouco, ó. Se eu observar numa, uma vasilha limpa, né, um recipiente aí pra você tirar o óleo e já observar, o óleo tá bem preto mesmo aqui. Eu já vou anotar pra mim arrumar essa rosca do bujão direitinho, tava vazando um pouco, o parafuso aqui já é bem grosso, ó. No caso, eu tô pensando aqui em colocar uma rosca postiça e colocar o parafuso na medida mais original, que é o 12 milímetros, né, já fiz muito isso aqui. Esse aqui, se não me engano, é um parafuso 16 milímetros, já tá a medida da bucha mesmo, da rosca postiça. Então, fazendo essa drenagem aqui, depois eu vou passar um macete, porque quem já tem, né, experiência aí sabe quanto sujo fica quando você vai desmontar o motor, que ele fica soltando óleo pra tudo enquanto é lado. Todas as peças ficam impregnadas de óleo. Tem sempre um pocinho de óleo ali, que pra quem não sabe, quando você tira o óleo do motor, uma porcentagem fica lá dentro, né, tanto é que na maioria dos manuais, você encontra uma especificação, uma quantidade de óleo diferente pra cada ocasião. Por exemplo, a troca de óleo comum, você coloca um litro. A troca de óleo, quando desmonta o motor, quer dizer que aí você vai drenar todo o óleo, vai limpar todos os cantos, todos os recipientes de óleo que tem dentro do motor, você vai eliminar, aí você vai colocar um litro e cem, né, após montagem. Isso é só uma suposição, tá gente? E em motos que tem filtro de óleo, a troca de óleo e filtro, uma quantidade diferente também, né, porque você vai conseguir treinar uma quantidade maior de óleo. Então, por mais que eu vou mexer aqui, tombar a moto pra um lado, pro outro, o óleo não vai sair tudo. E aí, quando ele escorrer bastante aqui, eu vou mostrar o macetezinho que eu faço na hora de desmontar o motor. É interessante o que eu tô achando aqui, não costuma sair tanto óleo assim, pra uma moto só. Isso é muito óleo pra uma moto só, cara. Uma moto 125, aí você vê aí, por exemplo, pega só um litro. Aqui eu tenho quase certeza que vai ter mais de um litro aqui. Vou até medir pra ver isso daqui. O ex-dono da moto deve estar trocando óleo, só completando, e acabou completando em excesso. Por isso que vazou tanto o motor, né? Tá explicado, ó, da pressão, excesso de pressão no motor, ó, não faz isso. Óleo tem que ser no nível. Por isso que essa moto tá vazando tanto, até no interruptor do Newton. Então, pessoal, tem quase certeza. Esse aqui dá até mais de um litro. Então, quase um litro e meio aí. Vou até medir. Deixar escorrer mais, porque essa YBR, ela demora muito pra escorrer. O escoamento aqui é muito fino. Demora muito. Deixar escoar bem mesmo, de preferência, com um bom tempo, quando eu não tô com pressa. E talvez aí no próximo vídeo já eu mostro o macete aí pra desmontar o motor e não sujar tanto. Tem gente que vai até criticar e tal, mas, ó, não, já fiz isso muito. Não influencia nada. Fica bacana. Não fica aquela sujeira, aquela lambança de óleo aí na mão. Então, vou dar essa dica aí, mas vai ficar pro próximo. Continua assistindo aí, dando like, que eu vou mostrar mais coisa interessante aí pros mecânicos ficarem bom aí de serviço. Então, valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.